Bora em Pará, vambora pra mais um vídeo de Lida, bora começar mais um vídeo aqui na Lida da Pecuária Me chama Isaac Simão, vaqueiro do da Lida da Pecuária e bora começar a Lida A primeira tarefa do dia é tentar pegar um boi que tá sozinho do gado que a gente vai levar Ele vazou a cerca pra cá Ele tem que passar pra lá pra não levar esse gado pro curral Como é que tá o espaço aqui? Tá a hora de pôr boi, Andropó já tá passando Vai lá, vai, mocha, vai Olha aí, brinca Vai Tá gordinho isso, boi Boa Boa Ô, 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 ô Ô, ô, ô Ô, como é que já fica a mula com medo da mula Ai, ai, viu a porteira aberta Turma do Boi, Serjão Prega em Pará E o na Lida da Pecuária de hoje Nós vamos fechar dois lotes de gado pra fazer o vermífico É, vamos continuar fazendo o vermífico É, vamos continuar fazendo o vermífico Igual os vídeos anteriores aí É, nós separamos a turma, veio três cowboys pra cá Veio eu, o Sérgio e o preguinho em Pará Fechar, fechar 229, e foi outra turma fechar o outro, foi o neto, o macarrão e o cowboy fechar 127 E nós vamos fechar as duas no curral pra poder colocar a agulha, fazer o vermífico Matar o verbo e o carrapato Pra engordar até maio Pra ir pra abate Seja bem-vindo, né O canal na Lida da Pecuária E bora empurrar o boi Em Pará, eu quero esclarecer Uns perguntas aqui que tem bastante perguntas Assim nos comentários Se eu sou o dono da fazenda Eu não sou o dono da fazenda, não Eu sou vaqueiro, eu sou funcionário aqui É, já faz Sou nascido e criado aqui dentro Hoje eu tô com 31 anos E fui nascido e criado Meu pai veio pra cá Tinha 11 anos de idade Hoje meu pai tá com 60 anos Na mesma fazenda aqui Empurrando o boi Eu fui nascido e criado no nome de um cavalo Mexendo com boi Hoje eu tô com 31 anos Desde os 18 anos que eu tô na Terminei os estudos, ensino médio E comecei a Lida de vaqueiro Então até hoje Agarrado E outra coisa também Pô, falando Sobre a sondomia O gado brigando O gado não quieta O que a gente faz? Porque a gente não castra o gado Mas porque você não capa o boi? Porque ele não mexe com o boi capão? Porque é imparável Vai de cada região Aqui na Nascimento Não tem essa Esse O frigorifo não exige o seu boi capão Tem região que o frigorifo exige O boi ser castrado Aí não tem como Você tem que castrar o gado Senão você não tem mercado Mas aqui Não precisa O frigorifo compra o boi inteiro Aí O boi O boi inteiro pesa bem mais Que o boi capão Porque o boi inteiro tem músculo E músculo pesa Gordura E o boi capão Dá mais gordura Gordura não pesa E a conversão alimentar É menor Ele come mais Para produzir uma rouba Então Para o bolso É inviável Para nós É inviável Capar o boi Castrar Aqui tem alguns castrados É o boi que deu trabalho O boi Né O boi mais brabo Que fica fazendo rolo A gente castra Para dar um calmado Mas o boi capão Não é bom para o bolso Ele sempre Ele vai Ele tem a mesma idade Desses aqui Esse aqui Você vai pôr na balança Você está pesando 22 E vai estar pesando 20 Arroba Da mesma idade Aí nós não castra Chegando no fundo Da querência Devagarzinho aqui Aí esse pasto aqui Ela já não volta para cá mais A gente trabalha com rotacionado Né Em Pará Aí o andropó Que já está bem encolhido Aí agora Vamos deixar o descanso Vamos dar o descanso Que ele precisa Aí ela Um mínimo de 21 dias Né Ela vai rodar Nesse pasto de banqueada Naquele No começo do vídeo Que estava o boi mochinho Que nós pegamos Também Ela vai rodar lá E aí Boiadeirada Hein Boiadeirada Terminação Boiadeirada O companheiro Sérgio vai Abrir a cancela Já tem uns boi Fugindo ali Que ele não quer Estão no canto E aí Vai para lá Vai para lá É para lá só Estão passando Para tocar as moscas E aí Mosca do chifre Bora O gordinho O gordinho Sai do passo 64 E vamos passar pelo passo 48 Agora o gordinho Agora o gordinho E aí Bora Bora boi Bora boi Vai daí Viado Para tornar uma represa Aqui Ei Bora Ei oi bora né Laura do nada para ter um oro para o manibundo não passa assim oi 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 isso é pecuária brasileira bora a gente está atolando, vai passar aí para aqui aô bora boi bora boi opa aô 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 passando por dentro do matinho aí para chegar no corredor ei capãozinho de mato, é bom pescar quando o sal está quente oi 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 um pouquinho de pedra oi 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 mora agora já tá saindo o corredor lá oi oi não saindo, não voltando oi bora, bora oi oi a mãe dá um camber agora oi bora, bora oi bora, bora ela tá lá oi, é pra lá oi 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 bora, bora, bora bora tá voltando lá já vai oi bonito, olha a ponta do chivreio tem que estar fiada olha o milhão no corredor já saímos na guia dela agora bora pro burral mãozinha tordeia mão quebrada ó, vem abrir a porteira aqui ela vai passar direto vou ficar cercando nesse corredor que desce aqui vou tentar vedar aqui tá vendo, vem do cano aboiado no arreador ei bora ei ei bora rui 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 abra lá rapaz querem fazer rolo aqui rui rui bora rui 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 bora rui 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 espontou bora rui 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 espontou rapaz, nem pra cá não rui 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 Boiada já descendo lá Boiada parando e voltando lá Bora rapaz, é pra lá Bora Fazer um rolo grande aqui agora Desce, desce É pra lá Vai Arreador pegando aí Vai Bora Vai Vai Bora Pode ir uma parada aqui pra ajeitar a traia Olha a traia lá que tá Falando que tem bosta na minha mula Me desceu lá Chegando no curral Boa 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 Vamos Marro Marrico Vamos acabar ele Marro Marro Boa aí o pulador de onde? Do vídeo passado Olha ele tá na corda Boa 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 Vai pôr na manga? Vai pôr na manga? Capelar, né? É. Deixa o laço do pé para não investir no tipo prego lá. Nossa, ele é curto. Vou eu de onde? É, do vídeo passado. Dos dois que pulou, um é ele. Ele voltou para ir embora. Então deixa eu segurar aí. Deixa eu pegar para arrumar atrás dele que está saindo. Está fechando a outra no curral lá, desocupando a manga. Aperta a xinxa. O boi não entrou lá não. O boi não entrou lá não. Só que tem que ficar na manga mesmo. Ei! 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 Isso aí! Ai! Ei! No chifre é melhor ainda, macarrão. Aí, ó. Ei! Olha aí, vai, hein, parada. Só um no pescoço e não queria ir, não. Ei! Ei! Ei, drink! Deixa eu pegar para a minir. Ei! 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 Tentamos colocar os dois lados no shift de ele. E aí ficou pior né, perdeu o recurso. E aí 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 Pra cá né E aí E aí Já pode acabar ele aqui dentro né Depois ele não vai sair E aí 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 Não mas ele puxa Ele puxou Olha o arrastador aqui Pera aí Deixa eu ir primeiro Vai castrar ele Ele é amassado Peraí E aí E aí E aí Ele vai ficar mansinho agora, castrado, pra não mexer com ele, ele vai estar calminho. Ele vai ficar calminho, castrado, para não mexer com ele. Ele vai ficar calminho, castrado, para não mexer com ele. Ele vai ficar calma aí. Olha o boizão aí, agora ele vai calmar. Opa! Eu vou ir. Ô! Opa! Ooi. Juro beba, nem sangrou a capaça. Olha o gato fechado aí. Esse lote é aquele. Esse aqui é da xeringa. E esse é um só. Esse aqui é o outro do menino bem na frente. Olha o boizão que faz Marro no corredor lá Ei Ora, vai lá, vai Vamos ocupar esse curral aqui Ei, ei A boiada sai direto pra manga Pra onde que a boiada desce ali, ó Tá ocupado com outro gato Bora Pergunta do boi aí, ó Mas tem um pegando Tá com o chefe desse boi é fino Vingador Ei Me olha que duas dedadas no zóio Aí o mesmo sistema do vídeo anterior Vamos fazer o modificador Tá aqui a chelinha de fluxo contínuo Pro lado de lá vai fazer o sidectinho E o neto tá ali pra matar a música Olha o queimado e o inseticido Aí os boi que nós vamos fazer saia pra cá Mas isso aqui tá a boiada que veio lá do outro passo 127 Então já vai sair direto pra manga Tá lá no fundo Pra começar os trabalhos Ai Nada com o bata aí Ai Ei Bora Ai Vamos Vamos Primeiro dia Esse boi aqui vai ficar me amolando o dia em dia Esse boi aqui é mais nova que aquela que nós trouxemos Ele tá pesando umas 19 a rua Ele tá mais pesado Ele tá dando musiquidade, hein Ei Vamos embora, mochinha, né Oi Vamos Dois mochos atrás Puxa do pescoço dele Opa Fez Oi Merda Oi Oi Vamos Ei Oi Vai 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 Olha que boi Lerdo Amo Tá lá em casa Achei que ia começar a fazer por do almoço Ei 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 Já acabou Aí eu venho aqui e furo aqui com a aguia Espera aí, falta dois Acabou Acabou O fluxo Ei 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 Eu falei certo porque o prestes falou Tô Vamos embora, mochinha Mãe Lá Vai 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 pra frente, vai pra frente Chut Vai pra frente Chut Tô Vai Oi Vá É Não Ai oi, falta só o de trás aqui, ó, trocou até o pau aqui já, oi, oi, pra lá, bora, ei, tamo, oi, 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 tem que dar tempo pra mim, se engarrou, bora, ei, oi, 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 Oi! 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 Não, 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 não Ah, 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 ah Ei! Ei, ei, ei! Oi, moi! Oi, moi! Ah! Ei! Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá Oi! Oi! A orelha dele, né? A orelha dele, né? A orelha dele, né? A orelha dele, né? Achou que era um braço, né? A orelha dele, né? Tem coisa de um osso do braço quebrando agora Bora! Oi! Vamos! Ei! Oi! Oi! Esse aqui daí tá pesando e se encarrou, vai! Oi! 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 Nós somos esco Mato Permanente. É correto, é o Rivera Manco. Mas esses dois históricos? Olha aqui. Mato Freud, tá? o que é que está? même queの propina o porcário empreender oi 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 Hei! Hei! Muito bem! Passei pra cá porque de lá os boi não estão deixando. Vamos fazer o vermífico e o anabólicado. Não tem problema não, vamos fazer um lado só. A gente faz até seis vacinas no dia. Ei! Bora! Grandão! Bora, Grandão! Boi! Ei, boi! Esse é um choque ruim! Ah, porteirinha! Se não matar a moça, pelo menos fogo vai pegar com esse olho, né? Se a moça não morrer, pelo menos fogo. E aí, boi! Bora pra lá! Ah! Não está acabando essa manga. Não está acabando esse boi. Boi! Bora! Vamos! Vamos! Boi! Vamos! 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 Cuidado. Olha! Foi para cá do outro! Olha aqui! Meio não tem do... Não! Tem que estar engaçaiado aí. O negócio aqui é um negócio de pôr o cambão. Porque aqui não tem brejo. Será que sai? Se não sair, quebra. Olha o boi, alpinista. Ele é alpinista. Ele olha e calma. Calma. Nós estamos trabalhando com elefante. Bora. Bora. É alpinista, é? Vai, Mena. Vai, Mena, tio. Vinha tudo que dá certo fazer na frente. Ficando o rumo do pau. Ei. Quatro mais quatro são oito. Oito, oito. Bora. Ei. Ei, mochão. Bora, bora. Vai, Mena. Vai entrar na folgade. Olha aí, ó. Não vai entrar na folgade. Não, mas aqui é o pato de dente. É. E agora? O pato de dente é. E agora? O pato de dente é. Vai engordar até no dia de embarque. Não vai atrapalhar ele, não. E tá curto. Não vai entrar na folgade. Não vai entrar na folgade. Olha aí, ó. Bora! Ó, último curral da primeira. É aí! Pininha, ramo! Pininha! Bora! 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 Ei! Desceu, desceu! Não for apertando. Tchip! 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 Ei! Tchip! 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 Vai o resto! Agora desceu na outra. Tá de fazer. Volte menor que tava me atrapalhando. Tchip! Vou assinar. Ei! Olha que tá pronto, já tá lá na manga. Ei! Bora! Aqui é 127. Essa aqui é pouquinho. Ei! Mas antes disso vamos almoçar, né? Saco vazio não vai limpar. Fininho, ó. Quadril! uma misturinha aí com o bezerro olha lá, ela está encaixando agora vai bora, bora, bora bora, bora seta, bora vamos 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 ei ei renegado dá nele vai lá na madrinha vai na madrinha pra ele lá vai as costas ei 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 pronto essa aqui é a que tá pronta já agora vamos fazer essa bora começar os trabalhos de novo né na outra ponta tem um do boi aí então bora começar os trabalhos agora eu trouxe uma agora eu trouxe uma agora eu trouxe uma vario ferrão pra mim auxiliar matheus da guaxuca mandou pra nós pra auxiliar aqui no manejo no tronco no brete agora tem dois estágio o mais fraco aqui e o mais forte tem uma tampinha no carregador aqui ó e o cano dela é flexível pra você ver é indestrutivo não quebra não vai ajudar nós aqui no tronco o boi não tá querendo entrar oi bora bora a gente tá parando aqui ó bora deu os quatro se entrou eu mandou vamos fora tem que parar a gente vamos oi é como é que faz pra acessar o canal lá Isaac hã? como é que faz pra acessar o canal se entrar no Youtube pesquisa lá Isaac Simão na lida da pecuária você vai encontrar nós lá vamos encontrar você também você tá nos vídeos esqueci do choque costume aí entrou bora 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 bui bora bora ajuda viu tem uns que não deixam tem uns que tem que fazer atrás né bora olha o tabapuanzinho bora feito bora 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 se der errado aí meu filho vamo bora 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 Tá chegando o passo Fica chotando ela Bora Fragadão A briga Bora Seja complicado né A pesadinha só tá aí dentro Por tá mesmo, tá bebendo água não Bora Vamos, vamos beber água lá do outro lado Faz a curva lá Vem, bui Ai Bora Tá entregue Bacaba é com B mesmo Bacaba Ó, antes de finalizar o vídeo Vamos fazer uma mudança É, vamos deixar esse gado na agulha Vamos fazer uma mudança aqui Deixando o gado Nesse pasto aqui Pra ficar perto Pra apartar depois Vamos mexer nesse gado Outro dia Tem uns marimbondos rodando Marimbondos? 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 Então em parava é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mais um vídeo aí Na lida da pecuária Não esquece Deixar o like Compartilhar Se inscrever no canal Me siga também lá no Instagram É ArrobaIsacoSimão E Até o próximo dia de lida Até o próximo vídeo de lida Tudo de bom pra vocês Que Deus abençoe a vida de vocês e bora